É interessante você, um detalhe aqui bem interessante, é que muitas vezes a gente olha para a música como um desafio absurdo, é muito grande, tem um monte de letra, tem um monte de acorde, mas quando a gente vai analisar a estrutura da música em estrofe, desculpa, em introdução, estrofe e refrão, você vai perceber que as notas muitas vezes elas se repetem e às vezes com o mesmo ciclo, a mesma sequência, essa mesma sequência que se repete a música toda. Por exemplo, aqui se a gente entender o Lá e o Mi e fazer duas vezes a levada que o ritmo sai para lá, Tatu, em cada uma delas, você já entendeu e dominou a música toda. O que muda é que quando chega no refrão, ela vai fazer uma vez em cada um. E o que muda isso? Simplesmente acelera um pouco mais a troca de acorde de um para o outro, só isso. Então, antes de olhar para a música, antes de pegar a música e falar assim, cara, está muito difícil, é um desafio muito grande, analisa, para, dá uma olhadinha, pô, ah, está aqui. Eu chamo isso de anatomia musical, sabe? Estudo de anatomia, quando, sei lá, o cara vai fazer educação física, medicina, qualquer área ligada à saúde assim, o cara vai estudar partes do corpo humano. Então, ele estuda cada pedacinho isolado. A música, ela é um todo, mas ela é dividida em partes. E aí, você estudando as partes e entendendo o que se faz em cada parte, fica muito mais simples de você dominar o geral, o contexto. Então, para, analisa a música, vê o que é feito em cada parte, estuda as mudanças para poder chegar a dominar no final e entender que, muitas vezes, a música é simplesmente um trechinho bem pequeno e não uma coisa absurda do que a gente pensa que é, tá certo?